Com base no que dispõe a lei orgânica do DF, LODF, julgue o item a seguir. Havendo compatibilidade de horários, servidor público do DF que ocupa cargo de professor pode acumular remuneração de cargo de professor ou de cargo técnico ou científico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do DF obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte, inciso 15º, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e observado, em qualquer caso, o disposto no inciso, inciso décimo, b, há de um cargo de professor com outro técnico ou científico.